Você pode procurar, você não vai encontrar rodas esportivas com o menor preço, a maior variedade, com toda a qualidade que só a Prado Rodas e Pneus tem pra te oferecer. Tô falando a verdade ou não tô, Vitor? Sim, e a melhor forma de pagamento também. Hoje você compra rodas aqui em nossa loja. Tem até 24 Vs nos cartões Visa e Mastercard, tá? E nós temos a maior variedade hoje pra carros, SUVs e picapes. Dos aros 13 ao 28. E se você já tem um jogo de rodas em seu carro e quer dar como parte de pagamento, Deia, nós pegamos as rodas usadas que estão sendo usadas nos carros dos clientes como abatimento na compra da roda nova também, viu? Você tá acompanhando pelas imagens aí um modelo mais lindo que outro? É claro que você quer correr pro endereço? Avenida Aureliano Ocardia, número 65, bem ao lado do Sesc aqui de Bauru. E o telefone? 3, 3, 1, 3, 6, 5, 40. É Prado, rodas e pneus. Venha!